Setembro Verde é um mês dedicado à conscientização sobre a inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência. Aqui em Curitiba, a iniciativa une o turismo à possibilidade de pertencimento. O projeto Curitiba Sensorial atende pessoas de baixa visão ou cegas em um importante ponto turístico da capital. Olha só! O percurso, que dura mais ou menos três horas, tem um roteiro que destaca o Jardim Botânico e vários espaços dentro de um dos cartões postais da capital paranaense. Ao longo do passeio, um guia que faz a audiodescrição permite que pessoas como Silvio e Val vivenciem melhor a experiência. A audiodescrição, a gente vai contando e detalhando tudo o que tem ao redor. Não só o que está escrito em braile, mas, por exemplo, o tipo do piso, a planta que está ao lado, a estrutura que está na frente, a cor que está ao céu, detalhes específicos de tudo o que está ao redor. É importante para eles que ouçam isso. Os visitantes são convidados a explorar com as mãos os portais metálicos, que dão ideia das formas geométricas da estufa do Jardim Botânico. As sensações se estendem pelos toques e o cheiro das flores nos canteiros centrais. Bem em frente à estufa, eles tocam uma maquete em 3D, que faz parte do projeto Curitiba na palma da mão. Em seguida, o grupo é levado ao Jardim das Sensações, um espaço criado para estimular o tato, o olfato e a audição. Aqui, por meio do toque e do cheiro, os visitantes são levados a ter um contato bem próximo com a natureza. Na entrada, eles tocam o painel em braile, que dá as boas-vindas ao caminho de 200 metros. Você vai vivenciar a beleza da natureza. Eles são guiados pelo corrimão, podem ler a identificação de cada espécie em braile e tocar a planta. Nessa mesa circular, conhecem o ciclo da araucária e tocam uma representação da árvore símbolo do Paraná e o pinhão. Tocar, sentir e admirar é a proposta. A Valdirene, de 33 anos, nasceu cega. Há seis anos, veio do Pará para Curitiba e adorou a experiência. Gostei muito do Jardim das Sensações, porque eu gosto de lugares que tem essa questão, que pensa também na questão da acessibilidade, né, para as pessoas com deficiência. E lá tem isso, né, então eu gostei muito. O passeio tem ainda a gastronomia. No Café do Senac, os participantes podem degustar pratos típicos do Paraná. O local possui cardápio em braile e profissionais garantem a audiodescrição. A gente também tem que levar em consideração que nem todos aqueles que têm algum problema de visão fazem a leitura do braile. Então a gente também tem que estar disposto a falar sobre o cardápio de forma geral, tentar identificar qual que é o desejo, o que esse nosso cliente gostaria de consumir. O passeio acaba no Jardim das Quatro Estações. Tudo isso faz parte do projeto Curitiba Sensorial, validado este ano na jornada de experiência turística do SEBRAE, e que tem como objetivo inserir Curitiba como destino turístico inteligente. Só que o fato de estarmos no Jardim Botânico de 2 horas e meia a 3 horas, nessa imersão que a gente faz aqui nesse espaço, e virou um produto de experiência, validado pelo Departamento da Pessoa com Deficiência, pelo SEBRAE, enfim. Agora nós somos uma experiência turística acessível. Não inclusiva, acessível. O Silvio, que é advogado e tem 44 anos, redescobriu o Botânico com a visita, depois de perder parcialmente a visão em 2019. Quando você tem a descrição, você tem as sensações, você pode redescobrir. Não tem outra forma. É redescobrir. Como eu já tinha o conhecimento aqui, a percepção é diferente e é incrível. E aí E aí